Essa alegria que você vai tomar aposta a sua bênção, em nome de Jesus, amém? Feche os teus olhos, Pai, estamos diante de Ti, diante da Tua santa e gloriosa presença. Meu Deus, venha revestir o Teu povo neste momento, Senhor. Eu quero ver essa pessoa saindo aqui feliz, alegre. Meu Pai, crendo de verdade que o Senhor tem algo novo pra fazer na vida deles. Eu te convido a esse momento a você fazer um pedido ao Senhor. Faça aquela oração que de verdade, meu irmão, você crê que vai mudar a tua vida. Não precisa de muitas palavras, mas seja sincero, na hora de você abrir a tua boca, fala pra Ele. Senhor, olha para mim, olha para a minha casa. Olha para dentro do meu coração, eu preciso da Tua força. Eu preciso, meu Pai, de verdade sair daqui hoje, tocado, impactado pela Tua presença. Isso, Ele está aqui para te abençoar, meu irmão. Creia de verdade na força de Deus. O Espírito Santo está neste lugar. Oh, e Ele vai estar sim, oh, sendo dirigido por Deus para fortalecer o teu interior. Oh, creia no agir, Deus, sobre a tua vida, meu irmão. Oh, os olhos do Senhor estão atentos sobre Ti. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Oh, permita você ser tratado por Ele. Aleluia, 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 nós precisamos de Ti, Senhor. Eu me humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei. Eu me humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei. Criança eu serei. Mas olha pra mim. Tuas vestes, Senhor. Tuas vestes tocarei. Na figueira subirei. Aos Teus pés eu chorarei. Mas olha, Jesus. Mas olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Senhor, olha pra mim. Senhor, olha pra mim. Preciso do Teu olhar. Olha pra mim. Pois eu preciso. Pois eu preciso do Teu olhar. Oh, eu me humilharei. Eu me humilharei. Teu nome gritarei. Como criança eu serei. Como criança eu serei. Aos Teus pés eu chorarei. Levanta suas mãos. Mas olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Senhor, olha pra mim. Olha pra mim. Pois eu preciso. Pois eu preciso. Pois eu preciso do Teu olhar. Declare com fé. Eu farei o que for preciso pra Te ver, Senhor. Eu farei o que for preciso. Para Te ver. Pois não posso deixar que sigas. Sem me perceber. Não importa a multidão. Só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do Teu olhar. Do Teu olhar. Do Teu olhar. Eu farei. Eu farei o que for preciso. Para Te ver. Pois não posso deixar que sigas. Sem me perceber. Não importa a multidão. Só eu sei do que eu preciso. Eu preciso. Eu preciso do Teu olhar. Do Teu olhar. Olha pra mim, Jesus. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim. Eu preciso do Teu olhar. Olha pra mim. Pois eu preciso. Pois eu preciso do Teu olhar. Você vai dar. E vai